Baixe os 4 jogos que estão na descrição, o desenvolvedor vai dar prêmio para quem ficar do primeiro ao décimo colocado, o primeiro vai ganhar 100 reais e o segundo ao décimo vai ganhar um gift card, o sorteio vai ser realizado no dia 18 do 12 às 22 horas no canal do desenvolvedor, para poder participar você precisa ser inscrito, o link vai estar na descrição e conta com o apoio de todo mundo, baixe os jogos que está muito da hora e boa sorte para todos. E aí galera, Tubarão na área, trazendo para vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, o último dia até, galera, essa é uma atualização de Natal, galera, vamos colocar, atualizar aqui, beleza? Vamos colocar rapidão aqui, atualizar aqui e vamos ver o que veio de diferente para a gente aí, galera, vamos ver aqui, vamos ler aqui, beleza, ó, novidades, o Natal está chegando e nós estamos felizes em apresentar uma atualização dedicada, decora uma árvore de Natal, colete efeitos, enfeites e seus presentes, não vão deixar você esperar, tá, galera, top demais, olha só, vamos ver o que vai vir aí, adicionamos um novo evento, van de festa, fique de olho no mapa, ele vai aparecer perto do Natal, tá, galera, porra, perto do Natal, era para começar a aparecer, né, armas e armaduras, armas e armaduras de festa, inclui fogos e artifício, isso eu quero ver como é que vai ser, é, agrados para todos os rostos com bônus de atributos, bônus de atributos, vamos ver, galera, vamos ver como é que vai ser, Natal, sem o seu peru na mesa, nem pensar, habilite um dispositivo para reiniciar a casa mapa, isso agora que eu não entendi, habilite um dispositivo para reiniciar a casa mata, e porra, cara, e essa, galera, será que não vai ser mais no rádio lá, não, galera, vamos ver, vamos ver, 84%, ó, o 101 MB, já, aí, complicado, é carne de pescoço aqui, hein, galera, 101 MB, vamos ver aqui, vamos ver, é, moleque, tubarão estava esperançoso isso daí, vamos ver como é que ficou aí, galera, estou no bunker aqui, qualquer coisa, eu vou direto lá para minha casa lá, vamos ver se mudou alguma coisa na casa, né, e vamos lá, vamos esperar que está abrindo aí, galera, deixa o like de vocês, compartilha o vídeo com o amigo, valeu, estamos juntos aí, hein, galera, estamos juntos aí, está abrindo aqui o jogo, vamos ver, vamos ver como é que vai ser essa brincadeira aí, hein, galera, atualização, ponto, que, não sei o que lá, e vamos lá, vamos botar um obrigado aqui, show de bola, vamos que, vamos que, agora, só tem que esperar, né, só tem que esperar que, ler aqui, cada vez que tem atualização aqui, tem um bug diferente aí, olha isso, ó, 1.6.12, caraca, malandro, é porque ontem eu tive uma mini atualização lá, ponto 11, né, eu não atualizei, não usei, falaram que estava muito bugada, aí eu peguei e não fiz, tinha a opção de você atualizar ou não, eu preferi não fazer, tá, galera, pô, vamos embora, cara, o jogo chegou aí, ó, beleza, Vamos entrar aqui no bunker, aqui, vamos ver se mudou alguma coisa no bunker, galera, vamos ver aqui, ó, deixa eu abaixar o volume aqui, ó, senão vai ficar muito alto, vamos ver aqui, é isso mesmo, beleza, senão vai ficar muito alto mesmo, vamos colocar aqui mais um, um volumezinho aí, que se tiver uma musicazinha diferente aí, top, ó, o bunker está aberto, aberto, vamos ver se meus itens estão aqui, que eu fiz o vídeo aí, ó, tá, tá aqui, beleza, show de bola, vamos lá, galera, vamos lá pra nossa caxanga lá, vamos ver como é que tá, hein, galera, os itens estão tudo aqui comigo aqui, beleza, show, vamos botar um dirigir aqui, e vamos ver, galera, vamos ver se mudou alguma coisa na nossa casa aqui, Rapidão, tá, galera, depois a gente pega e parte pra ver se consegue um evento desse top aí, que vai ter aí coisa nova, o problema é que eles vão tirar do jogo, né, galera, vamos ver se mudou alguma coisa no mapa aqui, ó, ó, não mudou nada no mapa, galera, nada, 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 beleza, vamos na nossa casa aqui, ó, vamos botar um correr aqui, e vamos dar uma passada na nossa casa pra ver se mudou alguma coisa ali na imagem da nossa casa, tá, galera, vamos rapidão aqui, porque a gente botar pra dirigir, né, que aí é mais rápido, né, botei um correr, vamos lá, galera, vamos com vamos, que a parada aqui tá insana, hein, beleza, show, show de bola, Final 12, galera, é, moleque, bora, filhão, é pra hoje? Isso aí, demorando pra caraca, galera, demorando pra caraca, olha, caraca, malandro, tá linda demais, olha isso aqui, cara, olha isso, que isso, malandro, tá muito linda, cara, muito linda mesmo, olha isso, top demais, cara, top demais mesmo, galera, Eu achei da hora, cadê a cabeça do, vamos ver a cabeça do, daquele candango lá, galera, vamos ver a cabeça daquele candango lá, ver como é que ficou, olha isso do lado de fora, caraca, top, hein, galera, top, beleza, onde eu botei a cabeça do, agora eu não lembro onde eu botei a cabeça do, ah, botei aqui, ó, nossa caminhonete, galera, vamos na nossa caminhonete ali, vamos ver como é que ficou ali, beleza, show, a nossa moto não mudou nada, tá maneiro, Olha isso aqui, a caminhonete como ficou, galera, a caminhonete como ficou, show de bola, show de bola, isso aí, ó, boa, boa, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, é só uma alerta pra vocês, já chamarem logo aí a atualização de vocês, valeu, tamo junto, abração, fui!